É, e uma coisa importante, vocês estão lotando aqui? A gente tá trajado hoje. Não é só o James Gunn que tá revelando trajes, não. A gente tá aqui com a blusa do Cosgeek, tá bom? Festival Cosgeek, pra quem não sabe, um dos maiores eventos que tem aí. Tá se iniciando ainda, terceira edição, mas já é gigantesco, baita estrutura. A gente vai tá falando um pouco mais do Cosgeek, que é o desenrolado episódio, tá bom? Daqui a pouco vai chegar uns caras aqui importantíssimos pra gente trocar uma ideia. Falar um pouco da DC com eles também, mas falar do Cosgeek pra vocês também. Que pra quem não sabe, só dando um resumo, é o Festival Cosgeek. É um grande evento nerd de cosplayers, campeonatos de jogos. Então lá vai ter campeonato de Mortal Kombat, campeonato de Street Fighter. Fortnite 2v2. Fortnite 2v2. Pra cara de Beyblade vai ser insano. Let it go! Vai ser Beyblade rolando. Sim. Então... Vai ter campeonato de K-pop também. De K-pop. Concurso cosplayer. Concurso cosplayer. E assim, tudo isso fazendo premiação, de mil reais, não sei quantos mil reais. Então, quem gosta desse tipo de coisa, de games, de filmes, de séries, de dorama, de K-pop, vão ter muitos personagens. Então você pode estar indo no Festival Cosgeek, tá bom? Galera que curte cosplay também, né? Até no próprio nome, Cosgeek. Cosgeek. O Cosgeek de cosplay. Por quê? São centenas de cosplay que ele tá lá, tá ligado? A galera vai em peso mesmo. É um evento que valoriza muito os cosplayers. Então a galera curte muito participar lá. A gente tava lá o ano passado como atração. E esse ano a gente tá na organização também, tá? Então o The Nerds tá dentro do Cosgeek também. Vamos trazer mais informações pra vocês ao longo da live. Mas vai ser legal pra caramba. Vai acontecer agora, né? Dia 6 e 7 de julho. Das 11 às 8 horas da noite. Lá em Santana de Parnaíba, que é aqui em São Paulo, né? A gente vai estar o dia todo lá com vocês nos palcos, fazendo interação com vocês, algumas brincadeiras, apresentando, fazendo podcast ao vivo. Então vai ser legal pra caramba. Vários outros influenciadores vão instalar também. Influenciadores de heróis, influenciadores de aninhos também. A confirmação ainda tá saindo mais ainda lá no Instagram do Cosgeek. Festival Cosgeek. Então é um evento feito de fã pra fã. A gente quer chegar sim, mano. Ser talvez top evento do Brasil. Então a gente tá investindo muito carinho, muita qualidade nesse evento. Então acompanha. Tem o Instagram, a gente vai deixar na descrição. Daqui a pouco o João vai spamar o link também no chat pra vocês. Acompanhar o Instagram do Festival Cosgeek, tá bom? Tá bem legal. Muitas novidades. E já é semana agora. 6 e 7, tá bom? Então compareçam lá. Pra comprar o ingresso também tem na própria bio do Instagram do Festival Cosgeek. É isso aí. Bom, eu separei aqui algumas imagens pra gente começar nesses vazamentos. E segui meio que uma ordem ali. Por quê? Primeiro pra gente ver os vilões que vazaram. Tá bom. Os possíveis antagonistas também. Depois a gente vai dar uma passada nos heróis que vazaram. Tá bom. E no final várias cenas do Superman ali atuando pra gente ver se tá condizendo o que a galera tá esperando. Tá. Vamos só dar uma recapitulação aqui pra galera do que que tá acontecendo, né? Pra quem tá aqui perdido, né? James Gunn anunciou que ele e o Peter Safran lá estão juntos nesse DCU aí. Estão produzindo um monte de filme. O universo da DC nos cinemas. Isso aí. A primeira produção vai lançar ainda esse ano. Que é Creatures Command, né? Ou Creatures Command lá. Vai ser a primeira produção oficial desse novo DCU. Isso. A primeira oficial. Só que aí tem uma parada que a gente não entende muito. Que o James Gunn, ele falou que Creatures Command vai ser... Vai lançar agora. Vai ser a primeira que vai lançar. Só que na ordem cronológica, a gente não sabe se ela vai ser a primeira. Provavelmente não. Né? Tá. Entendi. É que aí negócio tipo da Marvel, tipo a... Começou a comer de ferro, depois veio a Capitão América. É, mas Capitão América é passante. Porque o James Gunn, ele falou que Superman Legacy, quando ainda tinha o nome Superman Legacy, que agora não tem mais Legacy, seria de fato a primeira produção do DCU. Só que Creatures Command vai lançar agora em 2024. Tem motivo do que trocou ou só trocou? Eu acho que comercialmente, pra não falar, tipo, legado do Superman, nada do tipo... Ser Superman agora é o início de tudo, então... E tem uma parada legal, né? Porque a galera pode estar pensando, pô, mas a Creatures Command é animação e tudo mais. Porém, o James Gunn já confirmou uma parada que é muito legal. Todos os universos de animação, live action, games, séries, que saírem desse novo DCU, são o mesmo personagem. Então, quem te vê no desenho e aparece em live action, é realmente a mesma versão daquele personagem. Não, e Creatures Command foi anunciado, eu esqueci o nome do cara, mas é o pai do Rick Flagg, acho que se eu não me engano é o pai do Rick Flagg, eu esqueci o nome do ator. E ele confirmou o ator que vai dublar, e o ator que aparece de Rick Flagg nas fotos que a gente vai ver é o mesmo do Creatures Command. Então, tá tudo bem ligado, e a gente vai estar falando um pouquinho nisso. Isso daí é bem legal, mas, porra, já olha e tipo, precisa ter realmente um cuidado muito, uma gerência muito alta nisso daí, porque tipo, ó, o que acontecer na animação tem que estar de acordo com o que tá acontecendo no filme. O cara não pode fazer um poder super foda na animação e aqui lá no filme não, mas isso aí não existe aqui. Cara, eu tenho um preconceito em relação a isso, não sei como vai ser ainda, mas o que que acontece? Se você pensa em animações que vão estar pareadas a um universo cinematográfico, que é mais pé no chão, não dá pra ser igual a animação, ele pode até tentar, mas é muito difícil. Será que as novas animações, então, que o James Gunn vai anunciar vão ser no nível Liga da Justiça Sem Limites? Porque Liga da Justiça Sem Limites, eles escrachavam poder pra caramba, personagem pra caramba, habilidades feitos, mano. Os feitos dos personagens, aqueles feitos do Flash lá, de lutar, viajar, correr assim, do jeito que ele fazia lá contra o Brainiac, contra os personagens. Ah, aquilo dá pra fazer no cinema. Hoje dá. O soco de massa infinita? O soco de massa infinita dá. Dá, dá, mas a grandiosidade da animação Liga da Justiça Sem Limites, o jeito que eles eram livres pra criar e fazer, eu não sei se animações que o James Gunn vai estar fazendo, preso ao universo compartilhado, vai permitir esse nível. Espero que sim, mas não sei. Eu acho que sim, até porque, por exemplo, no Superman aqui já vai ter uma porrada de heróis, uma porrada de personagens. Sim, sim. Eu acho que na série, por exemplo, se aparecer algum personagem que não necessariamente ele precisa aparecer em live action também. Então pode ser que, tipo, vão ter personagens que vão aparecer só na animação ali, porque, sei lá, é mais difícil de trabalhar, por N motivos pode acontecer isso. Mas vão ter personagens, sim, que estão na animação e que vão estar em live action mais pra frente. Pode ser também, pode ser também. Então, provavelmente a Criatura dos Comandos aí, uma hora ou outra vai aparecer em live action, já tem até os atores confirmados que vão, todos que vão dublar, vão ser que vão atuar também como os personagens. Tanto que foram, a grande parte já foi confirmado no Superman, o filme do Superman, e, se não me engano, a gente vê a engenheira e o Rick Flagg Senior, eu acho que chama ele, né? Então a gente vê eles lá, a gente vai estar depois falando das fotos ali, mas vamos puxar as fotos já pra gente ir nessa ordem cronológica. Até onde a gente sabe, esse Superman vai ter em média, acho que uns 25 anos, né? Quase início de carreira, tipo como a gente viu o Batman do Robert Pattinson ali, mais ou menos. E vai ser um universo, como você falou, já existente. Equipes já pré-estabelecidas, então heróis já é conhecido por todo mundo, vilões também, e o Superman chegou ali no meio disso. E aparentemente já tem até a Liga da Justiça, viu? É, mas é a Liga Oficial ou a Internacional? É, vamos ver, vamos ver. Ó, aqui a gente tem o Lex Luthor, mano, que provavelmente aí, o James Bandeu... Eu não, fera, mano. Também, mano. Também. É o Nicholas Holt, né? Ele foi confirmado aí como o Lex Luthor. Lembro que teve... Vazou ali que quais atores fariam o teste pro papel, né? E ele acabou assumindo mesmo como o Lex Luthor. Mas sabendo a curiosidade, esse ator, ele fez o teste pra ser o Superman, cara. Isso aí é doideira, né? Só que ele não acabou sendo escolhido, né? E aí foi pro Lex Luthor. Interessante isso, né? E ele é o fera também nos X-Men, né? E aí a gente vai ver o Nicholas Holt. Pô, uma coisa que é legal, que a gente vai ver... Tem mais duas fotos do ator como o Lex Luthor. É que eles fizeram uma parada doideira, velho. Por quê? Além dele raspar a cabeça ali, tem uma toquinha que tampa a cabeça dele. Dá pra gente ver nitidamente. Aqui atrás, tá vendo? Ah! Tem até umas dobradinhas, assim, né? Dá pra ver um pouco a divisória onde tá a base pra igualar a cor com a pele dele. Isso. É verdade. Então eu acho que, pô, o James Gunn tá pensando na careca do Lex Luthor. Pra ficar bonito, né? Assim, né? Tá ligado? Ah, porque ele é o careca mais hipônico que a gente tem, né, Max? O que ele já tinha raspado a cabeça? Então, mas isso que é a parada, além de raspar, eles estão tratando ali o visual pra ficar uma parada mais bonita nas câmeras. Exato. Tem que ser uma careca bonita. Tem que ser uma careca bonita. É a maior careca que tem aí. Todo mundo que é careca não é o Lex Luthor. O The Rock. O The Rock é o maior careca. Tá, não, mas é tipo de cultura pop. É que o The Rock, ele é tão grande que ele faz parte do personagem. Ele é um personagem, ó. A careca dele tem um bíceps. É verdade. A careca dele é um bíceps. E é uma coisa que a gente pode reparar também, que ele tá todo machucado, né? Ah, não, também pode ser sentido pra ter esses cortes, né, porra? Não dá pra fazer na... Não, é maquiagem, sim. Ah, maquiagem, daria pra fazer na careca de boa. Daria, pô. De boa, assim. Eu, na minha visão, é que pra ficar esteticamente mais bonito, uma careca mais bonita. Então, será que ele já tá todo... Eu acho que o James Gunn é o cara que pensa nesses detalhes. Vamos trazer a análise completa da careca. Da careca do Lex Luthor. É, mano, porque que nem o Caio falou, mano, ele é o ser mais icônico aí da careca da cultura pop. É. A galera que é careca é chamada de Lex Luthor, não sei o quê. E se precisar de um careca pra bater esse martelo aqui, mano. É, verdade. Daqui a pouco vai ter um. Daqui a pouco vai ser, eu sei. Então, traz essa foto de novo. No mês do episódio vai ter um careca aqui. E aí você fala, o que vocês acham disso aqui? É uma careca bonita, aprovada. E aí a gente vê que ele tá todo machucado. Volta lá nas outras cenas também, João, faz favor. É, a gente vê que, pô, o rosto dele tá cheio de corte, o queixo e tudo mais. Então, a gente tem algumas alternativas aqui do que pode ter acontecido, né? E é a teoria. Caiu de moto? Caiu de moto, pode ter caiu de moto se fodeu pra caralho. Pode ser que, em algum momento ali, de vilões lutando, igual a gente viu lá na parada do Zack Snyder, com os prédios caindo, alguma coisa acontecendo assim, pessoas se ferem nesse processo. Pode ser aí que o Lex Luthor comece a ver o Superman como grande vilão. E destrava aquele negócio. Exatamente, falou, pô, esse cara aí... Não fecha com a área. Exatamente. Uma coisa interessante é que o Lex Luthor, ele provavelmente vai ser o grande vilão do filme. Mas vão ter outros vilões por ali também. Eu acho que, tipo assim, não vai se tratar de um vilão o filme. Vai ser o lance dele, do Superman ser a esperança. Vai ser esse o contexto. Vão ter antagonistas ali, né? Não necessariamente vilões de fato, né? Obviamente, vai ter um vilão pra bater de frente na porrada. Obviamente, vai ter um vilão pra bater de frente na sociedade. Talvez vai ser o Lex Luthor. Então, vão ter essas camadas de vilanescas em volta do Superman, sabe? Isso é muito interessante, né? Sim. Você explora mais as camadas do Superman. Porque, por exemplo, se o Lex Luthor tenta interferir na visão da sociedade pro Superman, já afeta tanto o Superman como o próprio Clark Kent. Sim, sim. Pô, como que eu vou estar salvando as pessoas? As pessoas ainda estão me odiando, estão me vendo... Tá ligado? É todo um lance psicológico ali que dá pra ser utilizado. A parada da... Sair na porrada. Pô, precisa ter alguém que saia na porrada com o Superman, senão ele vai vencer todo mundo. Superman sem cena de luta também não tem graça. Também não tem graça, pô.